Bom, tão importante quanto é saber começar, é saber terminar. Como vocês devem ter visto no título, galera, primeiro não, calma. Todo youtuber faz esse clickbait de vez em quando. Eu fiz a última vez faz mais de dois anos, então acho que é justo. O dois quadrinhos ele não vai terminar. Na verdade, eu quero usar esse vídeo para demarcar uma linha específica no canal, o que vem adiante, porque eu me dei conta que eu não faço muito isso. Eu fiz o vídeo de 100 mil inscritos, que eu achava que era 100 mil inscritos e tudo, comemorei bastante. Fiz o vídeo quando eu abandonei o emprego público para tornar o Dois Quadrinhos um trabalho de verdade. Só que geralmente eu não falo muito das mudanças aqui no canal. São 11 anos de Dois Quadrinhos, hein? Muita gente aí do outro lado não tinha barba na cara e foi ganhando ao longo desses 11 anos. E muita gente também tinha cabelos na cabeça e foi perdendo, tipo eu, por exemplo, que já tem alguns fios brancos aparecendo aos pouquinhos. E muita coisa legal aconteceu no canal ao longo dos anos. Se eu fosse destacar algumas, sei lá, 100 embaixadores da CCCP 2022. Foi muito legal. Pô, a CCCP trouxe três embaixadores, sabe, para representar a área de quadrinhos. E aí o Dois Quadrinhos estava lá no meio, só que eu acho que 2024, sabe, não sei explicar. Parece que o canal atravessou uma linha específica e eu acho que não tem mais volta. Que é a questão da profissionalização dos Dois Quadrinhos. E se eu não teve, como, né, seguindo linhas de coisas legais que aconteceram, sei lá, eu coloquei uma frase na quarta capa da biografia do Tom Scioli do Stan Lee. E foi muito legal. A minha mãe recebeu o quadrinho. Porque, cara, sei lá, uma coisa é ter uma frase minha na quarta capa do Sam Finskilling the Children. Mas quando chegou o Stan Lee, ela tá, beleza, eu conheço esse velhinho, beleza, é meu filho. Então foi muito legal porque, tipo, ela olhou assim, Bah, filho, olha só que bacana, tu tá aqui, né, uma coisa importante, Stan Lee. E o outro fato que aconteceu, acho que tem uns oito, nove meses, mais ou menos, vocês devem, acho que a maior parte de vocês já percebeu, mas temos um jornalista contratado, trabalhando comigo, que é o Érico Assis. É, Érico, eu acho que dispensa apresentações, um cara com, ficou décadas no omelete, né, quando tudo era mato, ele tava escrevendo sobre quadrinhos no omelete. Ele teve, cara, talvez a coluna mais incrível do mundo dos quadrinhos. Foi a do Érico, né, durante muito tempo lá no site. É um dos maiores tradutores, jornalistas, né, o cara, sei lá, é chamado pra tudo que tu pode imaginar, envolvendo quadrinhos. Então o canal sai um pouco dessa coisa de, ok, é um fã falando sobre quadrinhos, pra também ser um veículo que traz notícias, etc. E é claro que a ideia nessa transição é não perder a identidade do canal. Então o Dois Quadrinhos News continua sendo um jornal pro fã. Ele vai falar de coisa importante? Vai. Mas vai falar de coisas que interessam ao fã. Pode ser uma notícia mais boba, entre aspas, que pra muita gente não é relevante, pra gente é tipo, cara, que legal, é algo que agrada o fã. Ao mesmo tempo, esse ano, gente, aconteceu uma das coisas mais, a coisa mais inacreditável até então no canal que eu fiquei apavorado. O Dois Quadrinhos foi convidado pro Festival Diogo Leme. Sim, final de janeiro de 2025, estarei lá na França. Olha que momento mágico. É muito louco porque, galera, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no canal. E vocês sabem que eu divido também o meu trabalho como professor. Então, às vezes, eu não tenho muito tempo pra digerir o que tá acontecendo. E aí eu tava na Comic Con RS, algumas semanas atrás, e a galera me parava assim, Ô, Vini, Angoleme, né? Porque a Comic Zone já tinha anunciado no Instagram, né? Aí, aos poucos, a ficha foi caindo, né? Da experiência que eu vou viver. Quero mandar um abraço pro Thiago e pro Ferrez. O Ferrez mandou mensagem e o Thiago... O Thiago mandou uma mensagem, assim, um dia, dizendo Vini, preciso fazer uma call contigo. Eu fiquei... Por que ele quer fazer uma call como os Incas faziam? Por que ele não só me manda um áudio, sei lá, né? Ele falou, não, tem que ser uma call, é importante. Ele falou, Vini, olha só, A Comic Zone foi convidada pra Angoleme, então a gente tem uma vaga. Basicamente, a editora fez uma parceria com uma agência de viagens, que é a Grande Rota, e eles organizaram, literalmente, um tour de quadrinhos. Então, tipo, ali no final do mês, então, né, de janeiro, eu vou visitar Angoleme, onde vai ter o festival, né? Tipo, sei lá, o maior evento de quadrinhos do planeta. Aí, de lá, a gente vai visitar museus, exposições, etc. Gente, eu vou conhecer o Louvre. O que eu tô fazendo? Eu já tô observando coberturas de evento, eu tô tendo ideias, né, do que produzir lá, o que eu posso trazer de interessante pro Instagram. O próprio festival de Angoleme já tá divulgando, por exemplo, exposições. O que vai ter por lá? Então, eu já consigo, sabe, me preparar aos pouquinhos pra quando chegar por lá, fazer... Então, sei lá, me segue no Instagram nesse momento. Lembrando, a viagem, ela vai sair, né? Ela tá confirmada. Cara, eu, pelo que eu vi, tenho uma ou outra vaga. Se tiver, de qualquer jeito, eu vou deixar o link da Grande Rota aqui na descrição do vídeo. E, gente, sei lá, quero agradecer a todo mundo, tá? É muito maluco o que aconteceu nesses 11 anos e colocar esse marco agora, como eu falei, é um marco meio atrasado, né? Já tem alguns meses que o canal se profissionalizou, né? No sentido... Gente, o Dois Cladinhos sempre foi feito com muito carinho. Mas o que eu quero dizer é que agora é um pouco mais oficial. Vamos dizer assim, ok? Tem um jornalista contratado. Quero mandar um beijo pra Raíssa, minha namorada, que tem me ajudado, ela tá aprendendo a editar vídeos. Então, ela também edita alguns vídeos do canal. Abraço pro Murilo também. Um beijo pra todo mundo lá do Catars, os leitores cults, né? Que, cara, sem eles, nada disso. Sei lá, essa câmera boa pra caramba, essa lapela, esse áudio, nada seria possível. Você aí que comenta. Gente, o canal me proporcionou muita coisa ao longo dos anos. Tem algumas coisas pessoais que eu nunca abri aqui. Sei lá, se um dia eu vou abrir. Mas, realmente, assim, são coisas muito, muito relevantes na minha vida, na vida da minha família também, na vida da minha mãe. Muita coisa vem graças ao canal. Então, é isso, gente. Geralmente, eu não falo muito das conquistas dos dois quadrinhos, das coisas que estão acontecendo. Eu gosto mais que essas coisas apareçam, sei lá, por si só. Mas eu acho que é interessante, de vez em quando, falar sobre o canal. Sabe, botar marcos específicos do que tá acontecendo, do que eu planejo fazer. E o que eu planejo fazer no futuro é tentar até dar uma relaxada, sabe? Porque, às vezes, acontecem umas coisas legais e eu acabo não curtindo, de tão preocupado que eu tô em fazer o próximo vídeo da melhor forma possível, bem editadinho, com pesquisa, etc. Mas, é isso, tá? Muito obrigado a todo mundo, de coração, e até o próximo vídeo, que sai amanhã. Amanhã mesmo, tá? E vai ser um vídeo bem divertido. Tchau, tchau.